Estou perguntando se você teve alguma relação, na verdade assim, você contrassenou em uma novela com a Daniela Pérez, né? Essa novela é o gótico. É a novela do gótico, que era esse amor platônico, né? E aí eles pediram pra você descrever se você tinha alguma amizade, a proximidade com a Daniela Pérez. Total. A Dani era a esposa do Gazola. A Dani era uma das melhores amigas da minha ex-namorada, que já faleceu. A Dani era... nós contrassenávamos praticamente todas as gravações. Então nós tínhamos uma amizade, um carinho, um respeito, um amor muito grande. Nós éramos amigos de verdade. E a Dani, cara, era uma garota tão gente boa, talentosa, humilde, generosa. A Dani era apaixonante, era muito bacana, muito bacana. E ela, obviamente, comigo, a gente tinha, assim, de dez cenas, oito com ela. Oito com ela. Oito a gente contrassenando. E a gente combinava muitas coisas, sabe? Muitas coisas a gente combinava dentro do texto, fora do texto, pra que a gente pudesse fazer de uma maneira que esses personagens... Porque senão ela poderia estar ignorando o gótico, né? O Reginaldo. Mas não, era com amor também. Ela dava corda pra ele. Então tinha uma relação de amor, de confiança, sabe? Era muito bacana. O que ele sentia por ela era um amor platônico. E ela, entendendo isso, ela colocava pra ele a possibilidade de um dia serem, pelo menos, amigos. E isso era muito da Dani. A Dani era muito assim. Ah, é? A Dani, a técnica, todo mundo gostava muito dela, porque era fácil o acesso, sabe? Ela era uma pessoa amiga, uma pessoa carinhosa. Era fácil ser amigo da Dani, entendeu? Então foi muito complicado. Foi muito complicado. Foi muito difícil. Foi muito difícil.